Eu gosto do DJ Danzinho, porque ele me fascina Eu gosto do DJ Danzinho, porque ele me fascina Ele foge, 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 foge Bate-me, chate-me, 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 chate-me Ele foge, 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 foge Bate-me, chate-me, chate-me Gosta que pega bolado, preferência que seja de quadro Hoje eu te como armado, geminho alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de quadro Hoje eu te como armado, geminho alto pro seu soldado Agacha, agachamento, agacha, agachamento Pra todas as bundas subindo, pra todas as bundas descendo Agacha, agachamento, agacha, agachamento Pra todas as bundas subindo, pra todas as bundas descendo DJ Danzinho DJ Danzinho tá tocando Eu gosto do DJ Danzinho, porque ele me fascina Ele fode, 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 fode Bate-me, chate-me, 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 chate-me Ele foge, 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 bate-me, chate-me Gosta que pega bolado, preferência que seja de quadro Hoje eu te como armado, geminho alto pro seu soldado Gosta que gosta que pega bolado, preferência que seja de quarto Hoje eu te como armado, geminha ao que isso funciona Agacha, agachamento, agacha, agachamento Pra todas as bundas subindo, pra todas as bundas e descendo Agacha, agachamento, agacha, agachamento Pra todas as bundas subindo, pra todas as bundas e descendo DJ Tanzinho DJ Tanzinho tá tocando Tá tocando Tá tocando Tá tocando